Gabriel escreveu a palavra Amazonas muitas vezes, uma após a outra, formando uma sequência. A letra 33 que Gabriel escreveu foi, é você, meu Deus, matemática não é de Deus, eu não sei para que cai isso. Galera, o que você não sabe é que existe um método para resolver essas questões que muita gente está usando e você não sabe. Então vamos aprender. A partir de agora, você vai usar um método. Primeira coisa, sempre que for resolver uma questão, você vai usar o método dos 50. Que é sublinhar para interpretar. Então vem comigo. Gabriel escreveu a palavra Amazonas muitas vezes, uma após a outra, formando uma sequência. Amazonas, Amazonas, Amazonas e assim por diante. A letra 33 que Gabriel escreveu foi, cara, repara, vamos sublinhar. Ah, eu não interpretei. Calma, você sublinha e depois volta. Pessoal, o que você vê aqui? Você vê que tem um ciclo nessa sequência. Então, esse é um problema de ciclos, tá? Nós chamamos de sequência de ciclos. E olha só, esse tipo de problema é FGV AMA, tá bom? Então o método dos 50 eu interpretei. Agora, como é que eu sei o que eu vou usar para resolver, Renato? Aí você tem que usar a técnica R. O que é a técnica R? Estudar, revisar e exercitar, tá bom? Aqui você aprende a maneira correta de estudar e como resolver, como acerte usar. O que a gente ensina para os nossos alunos no grupo dos 5% com a técnica R? A gente ensina a eles que você, para a questão de ciclo, você encontra o tamanho do ciclo, eu vou ensinar isso, e divide. E divide, divide, né, o tamanho do ciclo, divide e olha para o resto. Dividir e olha para o resto, tá bom? É isso que você tem que fazer, olha para o resto. Simples assim. Como assim, Renato, encontrar o tamanho do ciclo? Vamos lá. O ciclo está aqui, a Amazônia está se repetindo. Eu vou encontrar o tamanho, como? Numerando, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, está se repetindo de 8 em 8, numerei. Agora, eu vou dividir. Dividir por quem? Pela posição que eu quero, eu não quero a 333. Então, eu vou pegar 333 e vou dividir por 8. Ok? O resto vai me mostrar a resposta, tá legal? 33 vai dar 4, 4 vezes 8, 32, aqui sobra 1. 13 vai dar 1, né? 1 vezes 8 é 8, para 13, vai na mão. 9, 10, 11, 12, 13, 5. O resto é 5, tá? O resto é o que me mostra. Cara, qual foi o resto? 5. Então, eu vou ver qual letra ali do ciclo está com o número 5. Qual letra que está? É a letra O. Então, o gabarito é a letra C. Beleza? Opa, gostou dessa dica? Vai fazer o concurso do MP São Paulo. E quer gabaritar matemática e raciocínio lógico? Se a sua resposta for sim, faça agora mesmo a sua inscrição do nosso curso específico do MP São Paulo. Aqui embaixo, em algum lugar, tem o link do nosso curso. E esse curso, você adquirindo esse curso, você terá todas as ferramentas necessárias para você gabaritar e destravar de vez a matemática e o raciocínio lógico. Nós sabemos que se você dominar esses dois assuntos, você vai estar na frente da maioria dos concorrentes. Acabou, acabou essa história de você não fazer concurso por causa da matemática e do raciocínio lógico. Vem estudar com quem mais aprova. Vem estudar com quem sabe o caminho. Vem estudar através de um método que vem aprovando milhares e milhares de alunos. Beleza? Te espero lá nas aulas. Clica aqui, faça agora mesmo a sua matrícula. Matemática é o quê? Para passar. Valeu família, um abraço.